Show de João Aurélio e Júlio Branditi Aí sim, Oliveira Oferecimento Sukita e Brahma Eu tô contente de uma barba deitada Que está dando tudo igual eu queria Há muito tempo eu pensava em casar Mas a candidata nunca aparecia Um dia nesse eu fui no pandão Na solterona me olharam e sorri Eu já tapei o meu chapéu na testa E fui tirando com o jardim Nós se acertamos no primeiro papo Eu te amo na minha alegria Essa não vai pro Toniquinho aí A prima que chegou de novo na nossa querência Esse que você vai estar lá Seu que casou agora está em lua de medo Dá de quarentena A me disseram que o meu pai dela Basta de que eu fui lá para você Fui informado pelo que os vizinhos O que me disseram não é brincadeira Obrigado, irmãos, atentos Corto, te vá, te vá, te vá, te vá Eu tô de olho neste capital Se eu quero ver seu pai Eu caso na pedida Eu quero quem aonde eu caí morto Vou entrar na vida Vai arrumar o filho para vocês dois, hein, linda É, vai arrumar o filho do Márcia Não tem nada a ver com isso Eu pedi uma ideia para o meu papo Eles acharam que vocês acharam da feira Eu vejo a hora de eu calvar com ela Vai ter uma festa fora do normal Eu vou tomar os dois litros de cana A luta é com o seu jovenal Ali eu fico e quero atrasar, nesta loucura já era. O belo dia do meio bate as voltas, eu fico todo, não sei o que está. O que é que eu quero? 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 O que é que eu quero?